Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. O Brasil está engordando, a IBGE demonstrou que o Brasil em 6 anos estará exatamente como os Estados Unidos. O problema a estar acima do peso é que traz todas as doenças do síndrome X, todas as doenças metabólicas, que são o que? Falta de libido, perda de cabelo, impotência, macro-socorpo-strias, problemas de coração, diabetes, fibromalgia e outros problemas de auto-imunos, tudo, todos os síndrome X, doenças modernas, todas causadas pela nossa dieta. O problema da medicina é a comida, a comida não é a solução, a comida é o problema. Aqui é um prato típico palio, que é uma mão de proteína animal e três mãos de vegetais. Então, gente, como eu já expliquei antes em outros vídeos, a carne é termogênica. Sim, esse pedaço de carne, sem dúvidas, tem 200 calorias, mas leva 24 horas e 600 calorias para digerir ela. Então, gente, cada 4 horas, porque o glicogênio, o seu fígado só dura 4 horas, depois começa a comer seu músculo. Então, tem que ter músculo para perder peso quando você dorme, ok? Então, a carne, ela vai... tem que comer cada 4 horas e tem que ser assim, exatamente nessa combinação. O alvo é 300 gramas de proteína por dia. Se você esqueceu, é 2 gramas de proteína para cada quilinho que você pesa, ok? 2 a 4. Ok. Qual o problema da carne? A carne, ela baixa o pH. Baixando o pH, causa muitos problemas na saúde. Então, olha como Deus é sábio. Olha como Deus é sábio. O leão come o que na zebra primeiro? O que é que o leão come primeiro na zebra? O estômago da zebra. Por quê? Dentro do estômago está o quê? Os vegetais. Então, gente, nós comemos o vegetal porque ele equilibra o pH da carne. Ok? Olha como Deus é sábio. Isso aqui é comendo em Deus. Sabe, estou brincando? O que é que Jesus deu por 5 mil? Ele deu peixe e ele deu o quê? Pão de centeio. Não trigo. Trigo e veneno. Pão de centeio. Se você não é cristão, se você é judeu, árabe, muçulmano, o que é que Moisés deu por 2,5 milhões saindo do Egito, fugindo do Egito? Ele deu codorna, abigênesis. Ele deu codorna e mana, uma plantinha branca da Judéia. Ok? Então, agora eu vou tocar um pouquinho de assunto, que nós já tínhamos batido nesse ponto. Ray, tem dias que eu tenho uma barriga como se eu tivesse 4 meses grávida. E eu não comi nada, Ray. Eu literalmente não estou comendo mais nada. Gente, hoje em dia, pelos químicos violentos na nossa comida, nós matamos a bactéria boa no nosso intestino. Ok? Então, não é que você está gordinha, você está inchada, você está estufada. Porque na barriga tem dois tipos de bactéria, bactéria boa e bactéria ruim. Ok? Esse equilíbrio é muito importante. Então, a água, o cloro na água, que o governo colocou, e os químicos na sua comida, que matou a bactéria boa, tudo deu um desequilíbrio. Agora, a bactéria má está super alta, até seu hálito está ruim, porque a bactéria do seu estômago, o estômago deu esse hálito. Então, você não está gorda, você está inchada e estufada. Então, como curamos isso? A água com um copinho de limão. O limão vai matar a bactéria ruim. Ela vai matar a bactéria ruim. Ray, mas eu fui pegar ioculti? Ioculti é ótimo. Mas quando já está tão cheio de bactéria ruim, você pode tomar uma lata inteirinha de ioculti, amanhã você vai acordar inchada. Não, pior, você enche de noite, você enche de noite. Então, gente, nós temos que normalizar. Se você dá para a bactéria, a bactéria ruim, se você dá para a bactéria ruim, açúcar, ela vai proliferar. Você vai ficar um estômago literalmente desse tamanho. Então, o que é que faz a bactéria proliferar ruim, bactéria ruim? Há frutas que são muito, elas são muito sweet. Vamos falar sweet em português? Doce demais? Né? Banana só um pouquinho, gente. Então, vamos escolher frutas mais neutras, né? Como pera. Pera muito boa. Há um pouquinho de abacate é bom, mas abacate também vai ser ruim, ok? Um pouquinho de óleo de virgem, né? De oliva, mas pouco. Está cheio de calorias. Então, a gente vai corruir esse desequilíbrio da bactéria ruim, que deixa você assim, né? Não alimentando ela. A gente vai matar ela com limão, água com limão e a gente vai não alimentar ela. Você alimenta ela com farinha branca, açúcar branco, doce. Nossa, vê o tamanho da sua barriga depois de uma janta. Agora, você comendo assim, ela não vai proliferar. O que é sexy na vida? É disciplina. Dieta é uma das coisas mais disciplinadas na vida, gente. Mas daí vem uma certa emoção de fazer as coisas certas. De ter postura boa, de ir fazer exercícios, de ser um bom cirurgião dele. Enfim, então, gente, é uma disciplina feroz, mas vale a pena. Porque quando você pensa que ele está olhando para você, ele está olhando sobre o seu ombro para a menina atrás de você. Não vale a pena, né? Melhor ser a menina mais linda do evento. Ok, gente? Vamos se cuidar.